Fala turma, pessoal do Oeste Maria, super paipão, 18 e 58, vocês encobem, muita gente por aqui, Complexo Cove, nesta sexta-feira, batendo uma grande festa em Itapiranga, na animação musical São Francisco, vamos chegar no palco agora aqui Vamos lá Galera, super animada por aqui em Itapiranga, no Bairro dos 25 anos, você sabe com quem estão me encontrando Mas já não sei o que vou fazer, eu acho que eu sei o caso sério Já me cansei, não dá pra resolver, você tá noente, eu não sei Toma, não me lembra, eu estou com o teu lado Para, de me virar as minhas coisas, para, e me jogar a mulher na minha cara Desse jeito a gente se separa Vai ser doce, aumenta, para Assim a prova se arrebenta, para Chega de volta, não peça de fora Vai pra cá, vai ser doce, vai, vai, para Eu amo com isso Não esqueça de curtir a página do Facebook West Mania Para acompanhar as nossas transmissões De Itapiranga e região, com a minha notícia, com as informações de águas Para você, mais abraço É um bailão marcando os 80 estupanos, o seu nome em crédito da Câmara É um bailão marcando os 80 estupanos, o seu nome em crédito da Câmara É um bailão marcando os 80 estupanos, o seu nome em crédito da Câmara É um bailão marcando os 80 estupanos, o seu nome em crédito da Câmara É um bailão marcando os 80 estupanos, o seu nome em crédito da Câmara É um bailão marcando os 80 estupanos, o seu nome em crédito da Câmara É um bailão marcando os 80 estupanos, o seu nome em crédito da Câmara É um bailão marcando os 80 estupanos, o seu nome em crédito da Câmara É um bailão marcando os 80 estupanos, o seu nome em crédito da Câmara Valeu turma, forte abraço, valeu! O Portal West Mania em Itapiranga, na cobertura do bailão aos 85 anos do Cicobi e Crédito Itapiranga do Complexo Gober. Não esqueça de acompanhar essa página no Facebook para acompanhar as novidades. Amanhã, as fotos desse bailão no Portal West Mania.net. Um grande abraço amigos, uma ótima noite! É no clima de October, domingo dia 22 agora, em Serra, em Liga Presidente Becker. E domingo à tarde, às 16h, a grande final entre Cometa. E também Grêmio, o Leão de Iporã do Oeste, aqui na montanha em Itapiranga. É o Cometa, em busca da vitória da base oeste! Valeu Cicobi! Parabéns ao Cicobi e Crédito Itapiranga pelos 85 anos! Um abraço para o Portal West Mania.net. Há 6 anos do Cicobi e Crédito Itapiranga.net. Há 6 anos do Cicobi!